Olá pessoal, nosso vídeo de hoje é sobre diferenciação logarítmica. Vamos aos exercícios. Exercício 1. Encontre y' se x elevado a y é igual a y elevado a x. Bom pessoal, nós temos aqui então um exercício onde nós temos que calcular a derivada da função y que está implícita nessa expressão x elevado a y é igual a y elevado a x. Além da dificuldade da função y estar implícita, nós ainda temos a dificuldade de que a igualdade aqui é uma função elevada a uma função. Então a gente vai ter que usar a diferenciação logarítmica para poder fazer com que esse expoente acabe vindo para frente e se tornando um produto de funções e aí sim a gente consegue derivar. Então olha só, nós vamos fazer então a diferenciação logarítmica para poder nos ajudar. Eu vou, antes de começar a derivada, aplicar o ln dos dois lados da igualdade. Então eu vou ter um ln de x elevado a y igual a um ln aplicado a y elevado a x. Então nós conhecemos lá pelas regras do logaritmo. A gente pode pegar esse expoente, vira aqui para frente, tanto nesse caso quanto neste caso. E aí o expoente acaba virando um produto aqui de funções e a gente pode aplicar a regra do produto para resolver. Então seguindo aqui nós teremos y ln de x igual a x ln de y. Agora está mais simples para a gente poder derivar. Então a gente pode aplicar agora nessa expressão a derivada em ambos os lados. Então nós vamos pegar essa expressão aqui e vamos calcular a derivada em relação a x do y ln de x igual. A gente pode derivar dos dois lados, isso não afeta a igualdade. O que a gente não pode, e às vezes acontece bastante, é derivar só um dos lados e deixar o outro como está. Aí a igualdade aqui não vai se manter, aí você está fazendo algo errado. Então aqui vai ter x ln do y. Agora a gente vai aplicar a regra do produto para derivar cada uma dessas funções, lembrando que y é função de x. Então, vou aplicar o produto na função y ln de x, então vai derivar a primeira, a derivada do y vai dar o y' ou o dy dx, vamos escrever assim. Derivada da primeira vezes a segunda, que é o ln de x, mais a primeira, que é o y, derivada do ln de x que é 1 sobre x, então a gente vai multiplicar por 1 sobre x. Tudo isso tem que ser igual, novamente um produto, derivada do x é 1, vezes a segunda da ln de y, mais derivada da segunda, mantendo a primeira sem derivar. Nós teremos aqui x vezes 1 sobre y, e não podemos esquecer que o y é função de x, então aparece o dy dx. que é exatamente o que a gente quer calcular, né pessoal, o y' é o dy dx. O que a gente vai descobrir, então? O que nós temos aqui? dy dx vezes ln de x, eu vou pegar esse termo que também tem dy dx, passar aqui para o primeiro membro, nós vamos ter menos x sobre y, dy dx, igual a ln de y, e agora eu vou pegar esse termo aqui, y sobre x, passar lá para o segundo membro, menos y sobre x. E aí a gente consegue fazer, então, o que a gente queria desde o início. Quem é o y' é o nosso dy dx, ele vai ser o ln de y menos y sobre x, dividido, a gente pode colocar o dy dx em evidência, que a gente vai ter o ln de x menos o x sobre o y. Essa, então, é a derivada procurada no exercício. Ok? Vamos ao próximo. Exercício 2. Mostre que o limite, quando n tende ao infinito, da função 1 mais x sobre n, tudo elevado a n, é igual a e elevado a x. Bom, pessoal, nós temos aqui um exercício de demonstração, né? Precisamos mostrar, então, que o limite, quando n vai para infinito, de 1 mais x sobre n elevado a n, dá e elevado a x. Nós vamos fazer essa demonstração usando diferenciação logarítmica. A gente já fez uma demonstração, já fizemos essa demonstração usando os conceitos do limite exponencial fundamental. Mas vamos usar agora a derivação, a diferenciação logarítmica para ver que isso também é possível usando outra ferramenta. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou chamar de y todo esse limite aqui. Qual é a estratégia da demonstração? Eu vou tentar fazer o seguinte, se esse limite aqui, se essa função é a função y e eu for capaz de calcular a derivada dessa função. Porque sim, esse limite é uma função do x, não é? Se eu for capaz de calcular a derivada dessa função e chegar à conclusão de que a derivada da função, o y', é o próprio y, isso só ocorre se a função y for e elevado a x. Então é isso que nós vamos fazer, tá? Essa é a estratégia da demonstração. Então nós temos aqui, y igual limite quando o n vai para o infinito, 1 mais x sobre n. Bom, então seguindo a nossa estratégia, eu quero derivar essa expressão. Então eu vou aplicar ln dos dois lados para poder tratar esse expoente aqui, que pode nos prejudicar, uma vez que o limite é calculado exatamente no n, não é? Nós vamos ter aqui, ln de y igual ln do limite quando n tende ao infinito, 1 mais x sobre n, tudo isso elevado a n. Bom, aqui eu vou usar uma propriedade. Logaritmo de x é uma função contínua, então a gente pode inverter a ordem de operações aqui. o ln de um limite pode ser sim o limite do ln da função. Então eu vou reescrever isso da seguinte maneira. Teremos aqui o ln de y igual o limite quando n tende ao infinito do ln de 1 mais x sobre n elevado a n. E aí a gente vai usar então a propriedade dos logaritmos. Esse expoente pode vir para cá. teremos então ln de y igual o limite quando n tende ao infinito de n vezes o ln de 1 mais x sobre n. Agora, pessoal, a gente vai aplicar a derivada em ambos os lados da equação para tentar encontrar quem é o y'. De novo, né, lembrando sempre nosso objetivo. Eu quero demonstrar que y' é igual a y. E isso só ocorre se o y for exatamente e elevado a x. Então vamos lá. Pegar essa expressão, vamos derivar com relação a x. teremos então y' sobre y é a derivada do ln de y, né. 1 sobre y vezes a sua derivada é y' igual. E agora, pessoal, mais uma propriedade. Uma vez que nós estamos diferenciando essa função, portanto ela é diferenciável, eu posso também inverter a ordem das coisas, né. A derivada do limite dessa função, que é o que a gente tem que fazer aqui, né. Derivada do primeiro membro igual a derivada do segundo membro. Como essa função é diferenciável, a gente pode inverter a ordem. A derivada de um limite se torna o limite da derivada. Então eu vou colocar aqui o limite quando n tende ao infinito e a gente vai derivar essa parte da função. Teremos então n é constante nessa hora, né. Essa derivada está sendo calculada em x. Então nós temos n vezes ln de 1 mais x sobre n. Isso é uma função composta. A gente deriva o ln 1 sobre 1 mais x sobre n vezes a derivada do argumento. A derivada de 1 mais x sobre n é simplesmente 1 sobre n. E aqui a gente tem o cancelamento desse n com esse. E a gente já pode perceber o seguinte. Uma vez que o n está indo para infinito, x sobre n tende a zero. E todo esse limite, então, aqui torna-se unitário. Uma vez que a gente vai ter limite quando n tende ao infinito, de 1. Isso aqui vai para 1. Consequentemente, o que a gente conseguiu ver? Que o y' é igual ao y. Mas isto só ocorre se o y for e elevado a x. A única função cuja derivada é ela mesma é a função e elevado a x. E quem era o y para o início de conversa? O nosso y é o limite quando n tende ao infinito de 1 mais x sobre n elevado a n. E isso realmente deu e elevado a x comum queríamos demonstrar desde o início. Então, um exercício um pouco mais complicado que envolve demonstração e algumas propriedades. Mas, com o que a gente sabe, dá para resolver, pessoal. Então, um grande abraço a todos. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto